E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Injustice 1 versão Ultimate Edition do Playstation 4, estou jogando no Playstation 5 em modo retrocompatibilidade aqui né jogando de boa, o jogo pega também no PS5, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo é porque estou gravando no modo história agora é o capítulo número 11, o capítulo da Mulher Maravilha, cara, belos, belos melões, só vamos que eu quero ver depois ele vai atrás do seu mundo, não acredito que ele faça isso, é loucura, temos que detê-lo, vai ser uma briga e tanto não, trouxe vocês aqui pra pegar a arma de Kriptonita e esse plano falhou, vocês vão pra casa, depois vão destruir o transportador interdimensional isso não vai impedir que ele vá, vai ganhar tempo até vocês se prepararem, Luthor se sacrificou, não vamos desonrá-lo simplesmente indo embora temos uma alternativa, vamos trazer nosso Superman, terminar esta luta, um Superman neste mundo já é o bastante ele não é como o seu, não deixe que a emoção domine seu julgamento senhorita, você vai aprender a me temer por que Superman poupou você bem? ele aprecia meu talento pode rezar vou te quebrar não tava esperando por isso vou te quebrar como um maleto mano, eu não entendo velho, eu não entendo, a gente faz esses minigames pra que, não ganha nada primeiro, que eu nem sei como é que joga com ela, deixa eu ver aqui ah, tá ah, ela aérea bem interessante curtir curtir que gostosana mesmo hein velho Ah, ela muda a posição do jogo, se a gente ativa aquele esquema ali. Caramba! Caramba! A Lurev ensinou uma coisa, é melhor ser temido do que respeitar! Temícera? Como eu… Eu te trouxe pra cá. Você! Não tenho tempo pra sua interferência. Acalme-se, por favor. Temos muito a discutir. Você, enfeite, eu sou minha mãe uma vez, deus da guerra. Mas eu não tolero os projetos. O deus da guerra tá aqui agora, mano. Ah, tem uns golpinhos muito curtos, velho. Olha! A pesca, né, mano? O chicote… Até que eu… Oh, curti, curti! Não, não, não. É o Hyptide agora, né? Não, não, não. Ah, mas eu tira que ser foda aí, mano. Ah, na minha 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 minha… Vai ser foda aí, mano. Ah, nossa. Vai ser foda aí, mano. Nossa, não sabia nem como que era o golpe dele Mamãe te mandou, oi Ufa Quem guarda tem Agora, Ares, vai me mandar de volta Diana, seus amigos vão sobreviver ao combate deles Se quiser mesmo ajudá-los, vá me ouvir Fale e seja rápido Precisamos tirar o transportador daqui Se for danificado, nunca mais voltarão pra casa Entendido Conheço o plano do Superman Não é novidade Mas você sabe como ele pretende executar o plano? Ainda não, se não tivesse me trazido É engraçado que depois de qualquer luta Os dois viram amigos, né, nesse jogo O grande exército das Amazonas se preparando pra subjugar um continente inteiro Não posso Como ela pôde? Eu... Se pelo menos alguém pudesse dar um jeito nela Por que ia querer que eu fizesse isso? O conflito vai recuperar sua magia A curto prazo Se o Superman consolidar o poder dele O conflito que alimenta meus poderes Cessaria permanentemente Eu te agradeceria, Ares Mas com isso você teria feito alguma coisa altruísta Não precisa O inimigo do meu inimigo... Nunca seremos amigos Nossos interesses se alinham Temporariamente Preciso Você foi descoberta Vou deixar você fazer o seu trabalho Ares ajudando os insurgentes Como estrategista, ele não se compara à Atena Sua aparência revela sua lealdade, Ravenna É serva de Trigon Não do Superman Sirvo a ambos A vitória do Superman vai acelerar o retorno do meu pai E todos vão se curvar diante dele Ui Eu acho que é muito forte E as cabeças de leão também Encare os fatos Você já... E as cabeças de leão, te domina E as cabeças de leão, te domina Quem guarda tem? Não conte com o retorno do seu pai, Ravenna Depressa, irmãs Sarpamos em uma hora Leve isso para o Atena Corveta 51 Depois de terminar o carregamento Me encontre no piso A equipe de Mora tem que transferir armamentos entre os barcos Mexa-se Diana Seu exército vai recuar Não vão obedecer à loucura do Superman Você não tem voz aqui, impostora Eu estou no comando Você mancha a honra das Amazonas Aplacamos a agressão dos homens E não a auxiliamos Depois de Metrópolis O Superman me mostrou a verdade A agressão dos homens não pode ser aplacada Apenas sufocada Tá aí um filme que eu nunca assisti Mulher é Maravilha Matando os inocentes? Assim como Zeus enganou Hipólita O Superman de enfeite o sol As Amazonas do seu mundo devem ser fracas Se você é a rainha delas Prestamos serviço Ajudamos os inocentes Salvamos as vidas de aliados ou inimigos Esse é o nosso estilo Você me dá lição de moral sobre o que é ser Amazona? Eu não quero dar lição Vim destituir Chicotinho é melhor Chicotinho é forte demais Chegou nas costas Já era Duas vezes Puta caramba Eu estava pensando em fazer a mesma coisa Você quer enfraquecer as Amazonas A descrição tem sua força Raiar Ah não Esquivou no barril do Chaves? Então toma Você atingiu o nível 30 Agora vou reconstruir o que você destruiu Parem irmãs Parem Embora eu não seja deste mundo Eu sou uma Amazona E digo a vocês agora O rumo que tomam é tolo Servimos para unir os povos do mundo Aplacar a fúria dos homens Superá-la Com compaixão E amor Ela permitiu que um homem Lançasse sua fúria Sobre um planeta inteiro Ela o deixou consumir-se Por suas paixões mais sombrias Em vez de libertá-lo do desespero Irmãs Vamos voltar Para o lado certo da história Entremos na batalha Mas como protetoras da humanidade Não como destruidoras Somos Amazonas Estamos aqui Para salvar a humanidade Para o lado certo da história Aquele instante Temos que Quando terminarmos Todos vão para casa Olha, eu entendo Assim como você Me planejei para o Jake Meu Superman perderia o controle Mas sem a ajuda Você vai morrer E a insurgência Morre com você Então talvez seja Meu destino Não acreditamos em destino Não acreditamos em destino Não acreditamos em destino Não acreditamos em destino E a insurgência Não acreditamos em destino Este é o meu mundo Minha luta Passou a ser nossa quando nos trouxe aqui What the fuck What the fuck Cara, não é o capítulo da Mulher Maravilha? Por que eu vou jogar com o Batman? Bom, vamos lá Melhor ainda Pra mim é mais tranquilo Ele não consegue usar o Bogue Ah, ele não consegue usar o Bogue Ah, ele não consegue usar o Bogue Ok, isso aqui é o Bogue Você é bom. Esperava que fosse diferente. Já terminamos? Estamos perdendo tempo. Isso é um erro. Você nos trouxe até aqui porque tinha fé. Acreditou que manteríamos os valores que você sempre defendeu. Então confie em nós. Confie em si mesmo. E vamos acabar com isso. Não faz a menor ideia de como isso é. Eu torci para você não perceber. Temos que começar. Maravilha. Aqui começa o capítulo 12 do Superman. Não sei se é o último capítulo. Não lembro. Acho que sim. Acho que são 12 capítulos. Não recordo. Mas chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Muito obrigado você que assistiu até o final. Isso é importante. Quanto mais você assistir o vídeo, melhor ele vai ser engajado no YouTube. Beleza? Não esqueça também de clicar no like, compartilhar, se inscrever no canal. Quem puder, segue lá na Twitch. Estou sempre fazendo lives no YouTube e na Twitch. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!